No leste de Minas, dois acidentes foram registrados na MG111 no fim de semana. Cinco pessoas ficaram feridas em uma batida entre Reduto e Manhumirim no sábado. Já no domingo, um motociclista de 39 anos morreu no trecho de Manhuaçu para Simonésia. É, Miguel, a região lá é terrível, né? A MG111 e esse resultado de morte. É uma boa tarde pra você, meu amigo. Bem, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Pois bem, essa rodovia 111 sempre acontece acidentes com pessoas feridas e com vítimas fatais. Pois bem, neste último fim de semana, de acordo com as informações que a gente tem, a gente vai falar do último acidente que vitimou o William Douglas Rodrigues, né? De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, ele seguia pela rodovia quando, em uma curva, ele teria invadido a contramando à direção e bateu de frente com outro veículo que seguia sentido contrário. Com o impacto, a moto e motociclista caíram. As informações ainda apontam que o condutor do outro veículo ficou ferido e foi encaminhado a um hospital da região. Pois bem, a polícia continuou com os trabalhos de apuração e apurou que a vítima era inabilitada. Portanto, o local do acidente foi isolado e a perícia da Polícia Civil realizou todos os trabalhos e encaminhou o corpo de Douglas para o Instituto Médico Legal em Manhoaçu. As causas deste acidente serão apuradas. Pois bem, já o acidente registrado no sábado, que deixou quatro pessoas feridas, foi na mesma rodovia, mas distante 34 quilômetros do acidente de ontem. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista contou que iria fazer uma conversão para entrar em uma estrada secundária. Porém, ele não percebeu que vinha outro veículo e, com isso, acabou colidindo de frente. Quatro pessoas ficaram feridas levemente e uma pessoa com ferimentos mais graves. Todas elas foram encaminhadas a um hospital da cidade de Manhoaçu. É, Miguel, é acidente para todo lado. O Antônio trouxe aqui um monte de informação, 418 e outras tantas. Você está falando da 111.